Nossa querida Simoni publicou ontem em rede social um presentinho que ela ganhou, anônimo. Ela não sabe quem deu. Olha, acreditem se quiser, Simoni ganhou um carro, BMW, que custa, essa versão dela aí, do carro, aproximadamente 730 mil reais. Anônimo! Deu de presente pra ela, não é possível, não é possível. Ela virou e falou assim, olha, se não se identificar, eu vou devolver o presente. Simoni, eu quero dizer uma coisa pra você com a mais absoluta das certezas. Eu não fui.